Oi, crianças! Bom dia! Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, eu espero que todos vocês estejam bem. Estamos hoje para mais uma aula de EBD, né? Para outra manhã de domingo, aprendendo um pouquinho mais sobre esse nosso Deus. Hoje nós vamos para o último estudo da série do livro de Daniel, tá? Então eu peço para que vocês separem já o material de vocês lá, peguem a Bíblia de vocês, deixem aberto em Daniel no capítulo 9, é do versículo 1 até o versículo 19, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre oração, sobre uma oração feita por Daniel e como que a gente ora, né? Então antes da gente começar essa aula, a gente vai orar ao nosso Deus, pedindo a Deus e agradecendo por essa oportunidade que ele nos dá, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, nosso pensamento tem que estar lá no nosso Deus e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos te adorar, te bendizer, te exaltar, te agradecer pelo teu imenso amor por cada um de nós. Te louvamos, te bendizemos e declaramos a Deus com a nossa boca que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é sobre nós com a tua graça, que Cristo Senhor Jesus é o teu filho, é o nosso Salvador. Nós te louvamos, te agradecemos e te pedimos que nos dê entendimento da tua palavra, que o Senhor esteja em cada lar abençoando a vida de cada criança que está acompanhando este momento, a vida de cada pessoa que está ouvindo essa aula. Nós te louvamos, te agradecemos e te demos graças a Deus pelo teu imenso amor por cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém? Crianças, antes da gente ir realmente para o estudo, né, sobre uma oração, qual é o princípio da oração, como se deve orar e qual a finalidade de se orar, eu queria fazer um comentário assim. Quando a gente está tendo aulas presenciais ou quando a gente está na salinha, né, qual a maior dificuldade que vocês encontram, assim, que eu vejo que vocês encontram quando a gente pede para orar? A mesma resposta de todos. Ai, eu estou com vergonha. Ai, eu não sei orar direito. Ai, eu não sei falar certas palavras. É unânime, sabe? Todos vocês. 99% das crianças, quando a gente pede para a criança orar, sempre é a mesma coisa. É a mesma resposta, né? E hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre isso. Daniel, queridos, quando estava, quando fez uma oração lá no capítulo 9, e eu peço assim que vocês leiam, sabe? Leiam. Fica como lição para a semana de vocês. Leiam. Leiam a Bíblia, leiam o estudo, né? Porque eu aqui conto para vocês a história, né? Eu conto para vocês, eu leio, e eu conto para vocês numa linguagem minha, né? Para que vocês compreendam, talvez, né? Mas isso não tira de vocês a responsabilidade de ler esse texto durante a semana e interpretar da forma de vocês, né? Ler e interpretar da maneira com que vocês recebem, né? Eu leio, entendo de uma forma, passo para vocês. Porque a Bíblia, ela é riquíssima, né? Ela é um remédio para quem precisa de algo na vida. Então, às vezes, eu lendo, eu transmito para vocês a mensagem daquilo que aquilo quer dizer, né? Daquilo que falou comigo, mas nem tudo, nem tudo, todos os detalhes eu consigo passar. Então, é importante vocês, durante a semana, lerem, né? Para vocês verem, nossa, olha isso aqui. A professora não nos falou isso, mas está aqui, entendeu? Porque, às vezes, eu não consigo, em 15 minutos, às vezes, ou até menos, passar para vocês a mensagem toda, né? O que quer dizer cada palavrinha, cada versículo, enfim. Então, é importante vocês lerem, tá? Eu vou contar a história aqui de Daniel. Ele estava lá no reinado do rei Dário, né? E no primeiro ano do reinado dele, Daniel estava estudando os livros sagrados. Isso eu estou tirando daqui, tá? E pensando nos 70 anos que Jerusalém ficaria amassada, de acordo com o que o Senhor tinha falado para o profeta Jeremias. Aí, em sinal da tristeza dele, né? Da dor de ver a cidade dele, né? O povo dele que sofreria tanto, Daniel, ele diz assim, em sinal da tristeza, me vesti de roupa feita de pano grosseiro, sentei-me sobre as cinzas, deixei de comer, no caso, jejuou, né? E orei com fervor ao Senhor Deus, fazendo-lhe pedidos e súplicas. Orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte confissão. Então, ali, Daniel se humilhou. Ele fala, primeiramente, ele fala assim, Deus, eu sei que nós, Deus, eu sei que o Senhor é poderoso, primeiro de tudo. Deus, eu sei que o Senhor é poderoso, né? A gente sabe que Deus é grandioso, que Deus é poderoso, que Deus é magnífico, até porque Deus cria todas as coisas, Deus é, a gente, a nossa mente é limitada, então a gente só consegue pensar porque o Senhor nos permite isso. Então, Daniel também tinha essa convicção, essa certeza, de que Deus é poderoso, né? Tu guardas a aliança que fizeste com os que te amam e obedecem os teus mandamentos e sempre lhe dá provas do teu amor. Deus sempre nos dá provas, provas, provas do amor dele, né? Desde sempre, né? Desde a época de Daniel, desde antes de Daniel, Deus sempre nos dá provas que nos ama, né? Daniel sabia disso. Ó, nossa, aí depois ele vem, depois dele falar tudo isso, Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor guarda os que te amam, eu sei que o Senhor caminha com os que guardam a tua palavra, né? Com os que te obedecem, com os que te honram, então eu sei disso, Deus. Eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor está conosco, eu sei que o Senhor sempre nos cuida, mas eu também sei que eu sou pecadora, né? Daniel falou isso, eu também sei que nós fizemos coisas maus aos teus olhos, que nós deixamos de honrar, nós deixamos, nós desobedecemos, é a mesma coisa a gente, entendeu? Então Daniel, ele fazia essa oração, Senhor, eu sei do teu poder, eu sei que se o Senhor também quiser, o Senhor pode nos livrar de todas as coisas, mas eu sei que nós pecamos, e eu sei que o pecado já era consequência, né? Então todas as pessoas que tentavam avisar o povo, queriam depois avisar o povo, o povo não queria, o povo não queria nem saber, o povo só queria saber das suas vontades, das suas luxúrias, é saber das coisas que lhes convia, né? Então Daniel quando faz essa oração, ele sabe de tudo isso, ele sabe que nós somos pecadores, ele sabe que o povo era pecador, ele sabe que ele era pecador, né? Mas ele se humilha na presença de Deus, e ele fala com convicção, mas também com fé, né? Hoje em dia a gente vê muita oração assim, parece que o pessoal, vou falar bem numa linguagem aqui, parece que o povo engoliu um dicionário, fala uma palavra se tu tem que correr no dicionário pra ver o que, deixa eu ver o que significa, né? E tudo bem, também não tá errado, mas o que eu quero dizer pra vocês é assim, que nós precisamos orar pra Deus de uma forma simples, direta, com convicção, com fé, né? Deus conhece todas as palavras desse mundo, Deus formou todas as línguas, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o meu coração. Então quando a gente vai orar a Deus, a gente tem que deixar de ser egoísta e pensar só na gente, ai meu Deus, eu queria tanto isso, Deus me dá isso, Deus me dá isso, sabe? Temos que deixar de ser egoísta nas nossas orações, pensar num coletivo, pensar nas pessoas, admitir, começando a nossa oração, admitindo que Deus é poderoso, Senhor, o Senhor é poderoso demais, o Senhor é magnífico, o Senhor é incrível, o Senhor me aproximou de ti através de Jesus, de uma forma simples, crianças, com as nossas palavras, com as palavras que a gente conversa. Lembre-se, nós estamos conversando com um amigo, Jesus é o nosso amigo, Deus é o nosso pai, né? Como que você conversa com o seu pai? Você chega com o seu pai primeiro com um texto decorado, ai eu vim aqui na tua presença porque eu queria muito que o Senhor me comprasse um McDonald's. Não, né? Seu pai, poxa pai, tu é tão legal, nossa pai, faz tanto tempo que a gente não vai no Mac, você podia me levar. Não é assim que a gente fala com o pai? A gente vai, começa adulando, não é assim? A gente começa adulando o pai. Nossa pai, que legal, né? Ou senão a gente faz uns negócios bem legais pro pai e pra mãe, né? Limpa o quarto, aquela semana anda pianinho, a gente faz só coisas legais, né? A gente diz assim, nossa, né? Eu sei que talvez eu nem mereça ir no Mac hoje, mas você podia me levar no Mac hoje, não é assim? Quando a gente quer alguma coisa do pai e da mãe, a gente vem com jeitinho, a gente não chega impondo as coisas. Me dá isso, me dá aquilo, eu sei que você me dá, eu sei que tu tem dinheiro, eu sei que você não sei o que, eu sei que você... Sabe, a gente não chega assim, a gente chega com jeito. Então, com Deus, é a mesma coisa, Ele é o nosso pai. Então, primeiro a gente chega, primeiro de tudo, Senhor, eu sei que o Senhor é bom. Senhor, isso não é querendo passar a conversa em Deus, até porque Deus conhece todas as coisas, é a forma correta de orar. Primeiro, você agradece por ter um Deus tão maravilhoso, que pode todas as coisas, que nos presenteia com tantas coisas, né? Assim como Daniel chegou pra Deus falando, Senhor Deus, Tu és grande e poderoso, Tu guardas a aliança que fizeste com os que Te amam e obedece os Teus mandamentos e sempre dá provas do Teu amor. Senhor, meu Deus, eu sei o quão grandioso o Senhor é. Eu sei, a Tua palavra diz que o Senhor me ama sobre todas as coisas. Eu sei, a Tua palavra diz, por isso eu sei, por isso é importante a gente conhecer a palavra. Eu sei que não existe nada sobre a terra e sobre o céu que me afasta do Teu amor. Eu sei que o Senhor me deu Cristo Jesus como meu Salvador, sabe? Então a gente deve orar de uma forma simples, de uma forma, como que eu posso dizer pra vocês, natural, vindo daqui, do nosso coração, sabe? Não aquelas orações decoradas, né? Aquela coisa, nossa, eu tenho que falar difícil, senão Deus não vai me ouvir. Aí depois de você agradecer a Deus, depois de você colocar perante Deus e exaltá-lo e dizer o quanto Deus é maravilhoso, aí você reconhece que você não merece aquilo. Porque nós não merecemos, nós não merecemos, crianças, absolutamente nada do que vem de Deus. Nós só merecemos, nós só temos direito nisso por causa de Cristo. Nós só temos direito à herança toda que o Senhor nos deixou, que são todas essas promessas existentes na palavra dele por Cristo. Então é através de Jesus, né? Então é através de Cristo. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu estou diante do Senhor, eu me coloco diante do Senhor, né? Eu estou aqui dizendo que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é bom, que essa graça está sobre a nossa vida. Sabe, crianças? De uma forma pura. Aí você fala, aí você pede, daí você intercede por alguém, daí você clama, como Daniel clamou, né? Pela cidade e tudo mais, né? Ele pede aqui pelo Jerusalém, ele pede pelas coisas, ele pede que o Senhor livre. Ele diz assim aqui no versículo 13, ó. Quanto tempo vai durar aquilo que apareceu na visão? Por quanto tempo essa oferta nojenta será apresentada no lugar de sacrifício diário? Por quanto tempo ficará estragado o templo derrotado o exército dos céus? Então ele vai falando, né? Pra Deus, Senhor, por quanto tempo ainda sofriremos? Por quanto tempo ainda teremos que ficar perante tudo isso, né? E ele vai pedindo, ele vai falando com Deus, ele vai colocando as súplicas dele, ele vai colocando o povo na presença, da mesma forma que daí nós podemos fazer, né? Da mesma forma que a gente se coloca na presença de Deus, em Cristo Jesus, e vai falando com Deus de uma forma simples, de uma forma, de uma forma direta, sem ficar querendo acrescentar milhões de coisas, milhões de palavras, que de repente a gente tá perdido na oração, que você fala assim, peraí, Deus, peraí, peraí, Deus, onde que eu tava mesmo? Eu me perdi ali na parte que eu tava pedindo, sabe? Então, quando a gente tá falando com Deus, é como a gente tá falando com o nosso Pai, através de Jesus, que é o nosso amigo, sabe? Então a gente não tem que ter dedos pra falar com Deus, a gente não tem que ter medo pra falar com Deus, e nem vergonha das pessoas que estão ouvindo a nossa oração, sabe? Porque quando a gente fala com Deus, quando a gente se deixa, quando a gente fala do nosso coração, é o Espírito de Deus que fala conosco, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós e que fala conosco, e que fala através de nós com Deus, né? Então quando a gente pedir pra vocês, quando vocês forem falar com Deus, esqueçam aquelas orações que vocês escutam, que nossa, eu não posso falar, porque eu nem sei falar direito, professor, eu tenho vergonha, não tenho vergonha de falar com Deus, não tenho medo de falar com Ele, né? Assim como o Daniel também, não exijam nada de Deus, não fica... tem pessoas que exigem, né? O Senhor pode, eu quero que o Senhor faça, eu não aceito isso, eu não sei o que, não sei o que, não é assim, não é assim, nós não temos que exigir nada de Deus, né? Nós temos, claro, nós não, Cristo tem autoridade, né? Nós temos autoridade através de Jesus sobre o diabo, sobre Ele, mas nem porque é nós, né? Porque Cristo tem, né? Agora sobre Deus, não, nós não temos autoridade nenhuma sobre Deus, Ele é a autoridade sobre nós. Então quando você for orar, quando você for convidado a orar, lembre-se dessa aula, fale, fale com todo o teu coração, com todo o teu amor a Deus, né? Não, não deixa o teu eu de lado, acrescente a vida das pessoas, ore com o objetivo de algo, né? Clame pela vida das pessoas, pela tua cidade, pelo teu país, Daniel estava clamando pelo povo dele. Clamamos nós, pelo nosso povo, pela nossa cidade, pelos nossos pais, pela nossa família, pelos nossos amigos, pela nossa igreja, por vidas. Não ache que você, que é só nós que temos que nos servir das coisas de Deus. Lógico, tem as orações que a gente faz específicas para algumas coisas, né? E isso a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprender mais, mais no decorrer das aulas aí, tá bom? Mas crianças, leiam, leiam Daniel do capítulo 1 até Daniel 9, do versículo 1, até o 19, tá? E daí, deixem as perguntinhas, podem nos mandar pelo WhatsApp e da igreja, tem, se vocês ficaram com alguma dúvida, tá bom? Mas o mais importante é a gente falar com o nosso Deus. Nosso Deus é muito incrível, crianças. Nosso Deus é maravilhoso, está a todo tempo querendo ouvir a nossa oração, tá bom? Um beijinho no coração de vocês. Deus abençoe a vida de vocês, um lar de cada um de vocês, a família de vocês. Fique ligadinho nas próximas aulas. Domingo a gente está de volta com uma nova série, né? Encerramos hoje a série Daniel, de uma forma tão simples, né? Falar com Deus, que é algo tão bacana, é tão gostoso, é tão prazeroso. Falar com o nosso pai, tá bom? Um beijo no coraçãozinho de vocês, uma ótima semana. Deus nos abençoe e até domingo e bem. Tchau!